Boa noite, estamos aqui apreciando um bom vinho, um vinho chileno, reserva, que tem um prazer enorme de satisfazer uma boa bebida. Como é que degusta aí? Tudo começa pelo aroma, pelo sentido olfato, e aí você aprecia o sabor, que é a segunda etapa. Você tem um belo vinho chileno, reserva, capaz de estimular a alma, as emoções, o espírito, tudo isso.